Estamos aqui para mais um Foot Draft dos Maiores Overs, pra quem não conhece as séries, é simples e fácil, é só pegar a cartinha melhor, mano. É a minha série favorita do draft, eu confesso. Antes da gente começar, deixa o like, é muito importante, se inscreva no canal, nossa meta é 700k, estamos quase chegando. Então, mano, compartilha o vídeo pra todo mundo, beleza? Todo mundo mesmo. E seguinte, esse mês de novembro, os drafts estão um pouquinho diferentes, só tô jogando uma partida, porque eu estou viajando, tive que adiantar um monte de vídeo, mano, e pra dar tempo, teve que ser assim. Mas não se preocupem, dezembro volta ao normal, ok? E agora eu vou começar mais um Foot Draft dos Maiores Overs. Ó, o Yoshi tá fazendo parte hoje do vídeo, ele tá lá, se você ouvir algum barulhinho de passos, é dele, ok? Agora sim, vamos para o draft. Manos, vamos pegar 4, 3, 2, 1 e vamos ver o que vai vir de capitão. Eu quero um over hoje absurdo, quer dizer, um time, né? Olha aí, ok, ok, eu ia ficar meio triste por causa do Higuaín e Coutinho, não que ele seja um ruim. Aliás, eu adoro o Coutinho, vocês sabem disso, porém, Hazard 91 é melhor pra nosso desafio de hoje. E agora vamos pegar o nosso meio campo direito, mano. Vai lá, e aí? Continua nessa pegadinha de 90 pra cima. Hum, não foi 90, mas o Mbappé é embaçado pra caramba. É o jogador mais rápido do FIFA, né? Segundo aquele teste que a gente fez, então, Mbappé vai brilhar aqui. E agora, por que não pegar o goleiro? Vamos. Opa, acho que vai vir coisa boa, hein? Acho que... Achei errado. Achei bem errado. Aliás, Lopes e Neto, vamos dar uma chance aqui pro Neto. Ok, 3 titulares já foram. Vamos para os nossos bons e velhos bancos, né? Bancos. Banco. Enfim, tá vindo aí. Opa, temos uma cartinha especial. É assim que eu gosto aí. Continua assim, né? Pra dar aquele grauzinho a mais nesse draft. E eu vou pegar aqui o cara da Juve, que eu nunca sei falar o nome, mano. Eu nem me arrisco falar, porque eu falo o nome errado pra caramba o jogador. Mas esse cara aí com over 86. Agora, mais um banco. Aqui, geralmente, lateral. Ou então, zagueiro. Vamos. Opa, opa! Meu Deus do céu. Embaçado demais, não é mesmo? Temos aqui o Rummels e Thiago Silva, mas o Rummels venceu pelo over 89. Temos agora mais um banco de reserva. Varane! Sensacional, dona EA. É o Varane mesmo, 86 de over. Nossa, olha só a nossa zaga aqui já, mano. Rummels e Varane. Nossa, tá com. Tá demais. Agora eu vou pegar meio campo, central. Vamos, De Bruyne. Tem um monte de jogador bom. Pogba. Aí me manda o tal do Eggsten. Seu Eggsten, com nome estranho pra caramba, mas é o over maior. Bora agora, galera, pra mais um meio campo central. Eu acredito que vai vir coisa boa. Vamos. Ah, mano, não veio, não veio. Bonaventura e também o Wijnaldum e o Itzel. Quem será, né? Vamos de Wijnaldum? Eu acho ele melhorzinho que os outros dois. E pra fechar, mais um meio campo central. Opa, veio o Rosinha, mano. Vamos, vamos, vamos. Cross! Boa, moleque! O Cross é bom pra caramba nesse FIFA, mano. Ele joga, pelo menos no modo carreira lá com o Vinícius Júnior. O cara é embaçado. Escolhi ele. Ok. Já que pegamos três titulares, agora vamos pegar mais três bancos. Eu vou lá pro final, mano. Na verdade, que é reserva. Nem entra no banco. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Vai, manda o Neymarzinho pra mim. Não mandou. Não mandou o Sanézinho, né, gente? Sanézinho também é bom pra caramba. Se bem que a gente tem o Hazard e o Mbappé. Mas, de qualquer forma, eu nem sei por que eu tô falando isso. Porque eu sou obrigado a pegar o maior over. Então, o Sané vem. E já vamos para mais um. Mais um reserva. Bora aí, aí. Diego Costa, moleque. Olha aí, mano. Sensacional essa cartinha de Halloween. E a gente não pegou atacante. Então, se vier um atacante ruim, a gente tem uma... Até me... Mano, tô emocionado. Eu não sei mais nem falar. Mas, se vier um atacante ruim, temos o Diego Costa, velho. Gostei. Vai. Ainda tô atrás do Neymarzinho especial que eu gosto pra caramba. Não veio. De novo, não veio. Temos aqui um empate entre o Visca e o Gelson Martins. Hum. Ah, que complicou, hein? É, vamos pegar o Gelson Martins, né, mano? O ritmo dele aqui é bem atraente com seus 94 pontos. Mais três reservas já foram. Agora, o que a gente faz é isso mesmo. Zagueiro titular, moleque. Já temos dois zagueiros bons. Mas, se vier outro cara bom, que não foi o caso, que vieram jogadores péssimos aqui... Ok. Deu um empate triplo com over 76. Temos esse Baumau... Não sei falar o nome do cara. Pedro Henrique e o tal do Vitor Hugo. Vamos dar a chance pro brasileiro Vitor Hugo. Bora, mais um zagueiro, hein? Vamos. Manda um cara tipo o Rúmeus. Vai, vai, vai. Não. Não deu. Empate aqui, novamente, triplo. 82 de over. Stones, o Coates e o Acerbi. Vamos de Stones. E pra fechar, o lateral esquerdo, que eu mais gosto, que é o Marcelo. Quer ver que ele vai vir, mano? Quer ver? Segura aí, ó. Vem, Marcelo. Vem. Vem, Marcelo. Tá bom. Não veio, Marcelo. E o vencedor com maior over foi o Rhodes. Cara, teve um draft que eu fiz, que eu peguei ele. Esse cara é péssimo, ok? Ele é péssimo. Ele é muito lento na lateral esquerda. Ele é bem ruim. O problema é que ele tem um over maior. Então, ele vai ser titular do nosso time. Ferrou, molecada. Ferrou. O lateral esquerdo aqui vai passar todo mundo por ele. Pode ficar vendo aí. E vamos fechar o time titular com o lateral direito. Quem vem aí? Olha só, duas cartinhas especiais, mano. Adoro quando vem assim. O Kaderabek, não sei se é assim que se fala. E o Demarcus. Deu empate com o over 82. Vamos de Demarcus. E agora, mano? Vamos pegar. Na verdade, eu tinha falado que a gente ia fechar o time titular. Mas ainda tem um atacante pra pegar, né? Vamos deixar um pouquinho o atacante de lado. Vamos pegar mais três reservas agora. E aí, ó. Veio o Rosinha, mano. Vamos, vamos. Rames Rodrigues, moleque. Especial. Pra treinador, ó. Treinador, Rames esse Rames aí pra você, ó. 89. Mano, vai entrar no time, né? Sem dúvida. Mano, mais Rosinha, mais Rosinha. Vai. Hum, não veio. Mas pode vir coisa boa. Interessante. Interessante, galera. Esse Felaine tem ritmo 91. O cara é lento pra caramba na vida real. Mas essa cartinha dele tá absurda, tá? Eu vou pegar ele. Mano, se meter mais uma especial aqui, eu vou ficar muito feliz. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu não acredito. Ah, não, velho. Ah, não, mano. O over maior aqui foi o Salah. Ah, mano. Vou ter que deixar uma Rames. Mas assim, não é pra ficar triste também, né, Luquinha? Porque o Salah é bom pra caramba. Então vem Salah. Detalhe, na hora que eu peguei o Felaine, eu não observei se tinha cartinha com maior over que ele. Se eu peguei errado, peço desculpa, ok? Peço desculpa, porque às vezes eu sou meio desatento. Vamos lá, mais um banco. Mano, esses três bancos foram excelentes. Agora é... Não, não, não. Agora não foi nada excelente. Quem tem o maior over aqui é esse Rocino. Então já peguei ele. Vamos lá, vamos fechar o nosso atacante. A gente já tem o Diego Costa lá, que é bom. Mas se vier um Griezmann... Não é fácil. Não é fácil quando vem essas cartinhas assim, mano. Tivemos um empate entre o Garcia e o Fulquirugui? É assim que fala? Eu vou escolher aqui, mano. Sinceramente, o Garcia. E agora só falta duas cartinhas pra gente fechar o nosso time total aqui, mano. E aí, só tá vindo cara ruim agora. Opa! Opa! Nem tanto assim. O Barclay aqui especial. Olha que cartinha da hora, mano. Só que o Vasquez tem over maior, então eu sou obrigado a escolher ele. E agora sim, mano. A nossa última carta. Vai. Acaba com perna direita. E aí? Acaba, vai. Por favor, chave de ouro. Pra fechar bem o time. Não, não, não é assim, moleque. Não é assim que a gente gosta. Quem tem o maior over aqui? Empate triplo com over 77. Vamos pegar, manos? O Jorge Nissen. Vai ser ele mesmo. Seguinte, galera. O nosso foot draft dos maiores overs ficou um time bem da hora, ok? Ficou um time bem interessante. No ataque temos Hazard, Diego Costa e Salah. Meiuca. Temos o Kroos, o Hinaldo e Rodrigues. Ramos Rodrigues, né? Na lateral esquerda, o Rhodes. Na zaga, o Rúmeus e Varane. Lateral direito, o De Marcos. E no gol, o goleirão da Juve. Vocês podem observar que eu botei os maiores overs por posição. Por isso que a gente tem Mbappé no banco, Sanezinho no banco, Neto no banco, Vasquez, Stones, Gelson Martins e o Eggsten. Também o Felaine. Porque os jogadores que estão titulares são os que tem maior over, né? Por posição. Agora vamos pegar o nosso técnico. Vamos ver quantos pontos o time fez. Esse treinador aqui francês, o Egassi. Foi o que nos deu mais entrosamento. Então, eu escolhi ele. Olha só o nosso resumo draft aí, galera. Hazard, Kroos e Rúmeus. 158, 72 entrosamentos só. 86 de classificação. Foi bom o número de classificação. Premier League, 6 jogadores, 7 jogadores da La Liga e 5 jogadores alemães. Então, tá aí o nosso draft dos maiores overs. Mano, eu curti muito, mas agora você já sabe, né? É hora da partida. Lembrando que nesse mês de novembro vai ser só uma partida por draft. Eu já expliquei várias vezes o motivo. Mas não se preocupe que em dezembro volta ao normal, ok? Agora vamos para o jogo. Bora! Esse é o nosso adversário. Ele tá com um time melhor que o nosso no entrosamento, cara. Ele tem aquele Mbappé especial que é bem interessante. Bem Ender também, né? E o Griezmann? Hum... Vamos ver qual que vai ser. Vamos lá. Começou a partida. A bola começou com ele, manos. Olha isso, tá lagando muito. Minha internet tá funcionando... Ah, véi. Que isso. Vai ser impossível jogar esse jogo. Aff. Nossa, mano. Tá lagando muito. É a partida mais lagada que eu já joguei na história. Se liga. Não dá. Não dá. Mano... Tá lagado demais. Eu não sei se tá lagado só para o cara ou só para mim. Quer dizer, para mim, para ele ou só para mim. Mas tá horrível. Olha isso, cara. Eu vou deixar só para vocês verem que surreal que tá. Eu não consigo fazer nada, véi. Eu tô apertando os botões. Não tá funcionando. Parece que tá lagado só para mim. Mano, vai fazer mais um. O meu controle tá vibrando e não... Tá impedido. Mas aparentemente tá lagado só para mim o jogo, ok? A minha internet tá funcionando normalmente. Tô vendo aqui agora. Tá normal, ok? E o jogo tá muito lagado. Vamos ver se melhora. Olha isso. Eu mandei passar lá na frente, véi. Olha isso. Ah, mano. Tá me irritando muito. Eu vou jogar esse controle longe daqui a pouco, véi. Eu mandei passar para o lado. Não dá. É o jogo mais defeituoso da história. Ah, mano. Véi, não dá. Não dá. Cara, não dá para jogar. Vamos, ó. Só para vocês terem atenção, ó. Apertei o botão de passar. Agora que ele passou. Vou ter que... Vou ter que... Eu vou ter que desistir do jogo. Por que a EA não faz o jogo desse cair, mano, sozinho? Mano, o que me dá mais raiva é que para ele o jogo tá normal, ok? Para mim tá lagado. Mandei passar lá atrás. Vamos ver. Isso. Nunca joguei um jogo assim no FIFA, ok? Já joguei com conexões ruins, adversário que tem internet ruim. Mas esse aqui é absurdo. É o jogo com mais delay que eu já joguei na história. E aparentemente para o cara não tá. Golaço. Ah, não foi? Esse é gol. Não dá, mano. Não dá. Não dá para jogar. Vocês estão vendo que tá lagado demais. Assim, o jogo mais lagado que eu já joguei na história de todos os FIFAs, ok? Eu não sei, geralmente quando a conexão tá muito ruim, a minha não está, por acaso, a própria EA faz a conexão cair e não conta derrota para você. Você vai lá e joga de novo a primeira partida do draft. Aqui para mim não aparece nem essa opção. Tipo assim, a conexão não cai, tá um lixo e para o cara tá boa. Para ele não tá lagando e para mim tá lagando muito. Eu não consigo jogar, não consigo fazer nada. Eu aperto o botão, não funciona. O jogo trava o tempo todo. Não vai dar para continuar, mano. Infelizmente não dá e aí tem que arrumar os servidores, tá? Horrível. Então eu vou aqui desistir. Vocês vão ver agora o que acontece quando alguém desiste do draft. Olha só, se você sair, será eliminado a competição atual. Seu modificador de NF também será reduzido, o que vai afetar as moedas que você ganha no próximo jogo e sair. Infelizmente, eu tenho que fazer isso porque não dá para jogar. Irrita mais do que diverte, ok? Essa é a verdade. Conta a vitória para o 3x0 para ele, como eu desisti. E agora eu vou ganhar o meu prêmio no draft. Vou até abrir aqui para ver se vem alguma coisa. Geralmente, quando você perde a primeira partida, não vem nada de bom. Só vem lixo, ok? Mas vamos ver. Primeiro eu vou pegar esse pacote prêmio de recompensa jogador por empréstimo. Vamos ver. É empréstimo, então ele só joga algumas partidas pelo meu time. Mas será que vem alguma coisa boa, mano, nesse pacote? Nossa, nem é tão bom assim, não. Temos aí o Pablo Sarabia. Que bosta. Junto com ele veio o Peralta, né? Peralta, muito Peralta ele. Um preparo físico de jogador de 60 e isso aqui que é de goleiro, eu acho, né? Não faço ideia. Eu vou guardar tudo no meu time. Temos dois pacotes comuns aqui de ouro. Pegar primeiro esse aqui do Neymar apontando. Quem sabe o Neymarzinho dá uma sorte, mano. Ó, tem que ser muita sorte mesmo para tirar algo bom nesses pacotes. Mentira! Mano... Ah, moleque! Quando eu vi a bandeirinha de Portugal, eu pensei... Não, só que faltava ser o Cristiano Ronaldo aí, mano. Eu ia sair voando daqui, mano. Eu ia quebrar tudo esse quarto. Mas é o Bruno Fernandes. Olha só, o Bruno Fernandes é muito bom para esse pacote aqui, ok? A gente teve sorte. E veio também alguns jogadores, tipo o Jurado Pereiro, esse treinador aqui que é o Ankela. Nunca vi na vida. Alguns contratinhos, um uniforme e mais duas paradinhas aqui que eu não vou usar. Último pacote desse vídeo aqui. Vamos ver, né, mano? Quem sabe a gente tem outra sorte, tipo o do Bruno Fernandes. Podia caprichar, né? Já que o jogo foi tão... Nossa, aí cagou totalmente. Nossa. Iborra. O Iborra borrou o negócio aqui mesmo, mano. Nem ouro raro ele é, velho. Olha aí, over 81. O ritmo dele, 37. Eu tô rindo, mas não é vontade de chorar aqui na frente de vocês, é sério. E ainda veio o Paloc. Ok, Paloc, não sei como fala. Também o Gonalons. O Paco Aistara. É assim que fala, mano? O treinador. Alguns contratinhos. O Iborra e outros jogadores aqui eu já tenho. E aí ele veio aqui para a lista de repetido. Inclusive, eu vou vender todo mundo, mano. Ó, Dani, se eu vou vender, esse jogo me hitou muito hoje, mano. Muito lagado, nunca vi disso. Draft mais lagado da história, frouxo. E galera, infelizmente, então, eu vou acabar esse draft assim, sem poder jogar direito a partida, mano. Eu perdi de 4x0, vocês viram ali, mas tava injogável. Eu não consegui fazer nada. Qualquer botão que apertava, o jogador não respondia. E aparentemente, como eu já falei para vocês, vocês viram, para o cara tava normal, mano. Eu não sei se ele fez isso, porque tem muita gente que age de má fé nesses jogos aqui, principalmente o FIFA, para trapacear. Ou então, a conexão dele tava muito ruim, porque a minha conexão aqui, eu tô vendo agora, aqui na frente de vocês aqui, ó. Tá muito boa. Tá normal. E minha internet é boa. Não sei se foi servidor da EA, eu não sei. Simplesmente, cagou o nosso draft. Mas, o time ficou legal. E de qualquer forma, espero que vocês deixem um like para ajudar. Também se inscrevam no canal e não se preocupem, porque amanhã o nosso draft vai estar normal. Assim eu espero. E aí? Não vacalha, mano. Não vacalha, EAzinha. Deixa a gente fazer um draft decente. Belezinha, galera? Agora eu tô indo. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau. Obrigado.